Muitas pessoas confundem calado com profundidade. Quando uma pessoa fala que determinado cais tem X metros de calado, essa expressão está errada. Quando nos referimos a portos, cais, piers, pontos de atracação, a linguagem correta é profundidade do porto. O calado é designado pela profundidade da medida da parte extrema da quilha do navio até a linha da água. O conhecimento do calado do navio na parte de carregamento é muito importante para designar a sua navegabilidade por zonas onde a profundidade é menor, especialmente em portos e canais. Existem três escalas de calado em uma embarcação. na avante do navio, na proa, a ré do navio na popa e a meia-anal, ou seja, no centro do navio. Essa marcação de meia-anal, essa escala de meia-anal, que geralmente é dada em metros, existe uma marcação muito importante que uns chamam de marca de Plinson ou disco de Plinson. É a marca que determina até onde o navio pode ser carregado. É a marca que o navio pode ser carregado.